E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. Mas antes da gente ir pras corridas online, o pessoal pediu pra me mostrar as peças que eu coloquei nesse Golf aqui e a configuração de tunagem. Como você tá vendo aí, eu não mexi na parte externa do carro, não quis colocar aerofole, nem para-choque do Forza, deixei a roda original. Aí fica a seu critério se você quer alterar pelo menos a roda, né? Eu foquei mais na questão de aderência dele com um pneuzinho bonzinho e o restante eu coloquei de peças de motor. Nada além do que a roda consegue segurar no chão. Eu deixei ele nessa cor azul porque eu gosto muito de Porsche com essa cor, então eu resolvi colocar no Golf também. Deixa aí nos comentários qual era a cor que você prefere se você tivesse esse carro. Eu gosto muito dessa cor e do amarelo, só que o amarelo tá muito estourado quando tem muito sol. Então eu resolvi deixar esse azulzão aí. E sem enrolação, vou te mostrar as peças que eu coloquei nele e a configuração de tunagem. Então estamos aqui na parte de peças, lembrando que eu já fiz um vídeo aí avançado sobre configurações de tunagem. Se você é novo aqui no canal, na descrição tem um link com a playlist de dicas com a lista de top carros e configuração de tunagem e outras dicas de assistência. Então confere aí na descrição o link para você pegar as melhores dicas de Forza Horizon 5. Então eu vou começar aqui na parte de conversão. Esse carro aqui tá utilizando o motor original, tá? Porque a outra opção que ele tem é o motor de rally e aquele somzinho de motor de rally não dá. A questão de transmissão, esse carro aqui já é transmissão nas quatro rodas. Ele tem uma estabilidade muito, muito boa. Mesmo sem eu colocar o aerofólio e o para-choque do Forza. Aqui na parte de aerodinâmica e aparência, ele tem o aerofólio do Forza que pra carro hatch fica muito feio. Eu não quis colocar. Esse carro aqui eu quero aproveitar mais pra correr com a galera durante as nossas lives da Twitch. Para-choque e aerofólio eu não coloquei. Ele tem um giroflex também que eu não vou colocar de jeito nenhum nesse carro. Pneus e aros composto de pneus. Esse carro aqui eu coloquei esse pneu de rally, mas não é pra levar o carro pro rally. Eu coloquei como opção pra ele não ficar com esse pneu original aqui que ele tem uma baixa aderência. Então eu coloquei o pneu de rally que dá uma aderência legal pra gente andar no asfalto. Largura de pneu dianteiro eu não coloquei. Largura de pneu traseiro eu coloquei no máximo. O estilo de aro como você tá vendo aí eu tô utilizando o estilo de aro original, tá? Tamanho do aro dianteiro não e tamanho do aro traseiro eu coloquei no máximo porque ele subiu pra classe S1 e eu tive que colocar, aumentar o tamanho do aro, né? Colocar mais peso no carro pra ele descer pra classe A. Conjunto de transmissão. Embreagem eu não coloquei. Transmissão eu coloquei essa aqui de corrida. Linha de transmissão eu coloquei essa aqui também de corrida. Diferencial tem que colocar o de corrida. Plataforma e controle. Freio eu não coloquei. Suspensão tá com a de corrida. Barras estabilizadoras dianteira e traseira tem que colocar. Redução de peso, reduzir o peso dele no máximo. Esse carro aqui tá pesando 1191kg. Tá bem leve. Motor, entrada de corrida. Sistema de combustível eu coloquei de corrida. Inguinição eu não coloquei. Escapamento ele tá utilizando de corrida. Eixo de comando ele tá utilizando de corrida. Válvulas de corrida. Cilindrada tá original. Pistões de corrida. O turbo ele tá utilizando o máximo. Turbo de corrida. O restante aqui eu não coloquei. O restante aqui tá original também. Intercola, arrefecimento de óleo e volante do motor. Como você tá vendo ele não deu pra colocar muita coisa. Mas mesmo assim esse carro dependendo da pista ele passa dos 290 na classe A. Um carro muito bom, muito divertido de andar. Vou te mostrar aqui a parte de configuração de tonagem que eu fiz nele. Bem básica mesmo. Escala de marcha pra quem quiser copiar. Esse carro aqui dependendo ele chega nos 300 tá. Dependendo da pista que você for andar. Então eu coloquei ali a final de 305. Aqui essa parte aqui também eu já fiz vídeo falando sobre essa parte tá. Eu não deixei ele com a barra estabilizadora muito rígida na traseira. E nem muito flexível na dianteira. Eu deixei nessa configuração aqui eu fui andando. Eu vi que se eu deixasse muito rígida na traseira ele ia sair muito de traseira. Então eu resolvi deixar nessa configuração aqui. Ele tá andando muito, muito bem. Molas eu deixei ela bem flexível né. Porque o carro é leve. Então pra gente ter uma flexibilidade melhor na hora que a gente pegar algum bumping né. Então eu deixei nessa configuração aqui. A altura do carro 17cm do chão. A parte de amortecimento também bem padrão. A aerodinâmica eu não coloquei né. Aquela aerofólio do Fosy nem o para-choque do Fosy que é mais discreto. Só que sobe muito o nível do carro. E pra mim esse carro não vai precisar. Você vai ver que nas corridas ele é bem divertido. Freio eu não coloquei. Tem que tomar cuidado com o freio desse carro tá. Ele tá com muita potência. Freio original. Aí é complicado de segurar. Tem que adiantar bem as treinagens. Diferencial eu deixei nessa configuração. Um detalhe que aqui na desaceleração da roda traseira. Eu deixei em 20%. Porque a galera que gosta de entrar na curva freando e reduzindo forte. O pessoal diz que ele tá saindo de traseira. Ou seja, ele tá reduzindo muito rápido. A desaceleração tá muito rápida. Então eu deixei aqui em 20%. Pra essa galera que gosta de frear e desacelerar ao mesmo tempo bem rápido. Não sofrer muito com saída de traseira. O equilíbrio eu joguei 75% pra roda traseira né. A potência do carro a maioria tá na roda traseira. Então tá pronto o nosso golfão. Como você tá vendo aí a parte externa dele tá bem original. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixar o carro mais originalzinho. Pra gente brincar aí na campanha. Ou brincar com os amigos. Deixa aí nos comentários que eu vou continuar trazendo carros mais originais. E depois a gente traz os carros mais modificados. Mas eu sinceramente não gosto de colocar aquele aerofólio do Fosa nesse carro aqui. Então agora eu vou te passar as corridas online que eu fiz com esse carro. E outro modelinho legal também que eu fiz. Só pra correr com a galera. Então essa aqui é a primeira corridinha que eu vou fazer com o golfão. Tem um pessoal que nesse modo aqui eu deixo mais liberado. Pra galera que por exemplo. Ah eu quero correr com a minha configuração. Que nem o Rafa ali tá correndo com a configuração dele. Tá com a aerofólio do Fosa. E eu já olha aí ó. Vou passar ele. Esse aerofólio do Fosa aí. Se você colocar dá pra você colocar mais peças né. Eu não entendi porque que a versão dele não tá com muita aderência. E alguns que estão com o designer pode ser configuração que a própria galera fez. Aí eu deixo liberado nesse modo aqui. Se você quiser correr com a sua versão modificada. Ou se você quiser correr com a minha. Eu já compartilho direto a configuração. Pra quem não sabe. Pra você compartilhar a configuração. Tem diversos vídeos aí no canal. Mais avançado do que esse. Esse aqui eu só queria mostrar as peças e a configuração. Pra quem é já velho do canal. Mas se você não sabe. Os vídeos e dicas de configuração que eu trago aqui pro canal. Já mostra no final como que você faz pra compartilhar. Tem uma galera que tem dúvidas de como compartilhar designer também. Eu achei meio estranho né. A forma que o Fosa fez. Primeiramente você faz o designer. Depois você tem que sair salvar. E depois correr atrás. Pra você compartilhar o designer lá nos seus designers. Você tem que ir lá em Meus Designers. Clicar no designer que você fez e mandar compartilhar. Eu não entendi porque que não tem a sua opção lá onde você faz o designer. Por isso que eu tava achando até estranho o pessoal reclamar. Que não sabia como é que fazer pra compartilhar designer. Ontem também a gente teve uma informação que os desenvolvedores estão preocupados. Eles estão doidos pra lançar uma atualização. Eu não sei se é atualização pra erros. Tem a galera que tá falando que é a atualização pra resolver o modo online né. Pra gente ter pelo menos as opções de configuração. Tem a galera aí. Deixa nos comentários também. Ó outra configuração aqui com a aerofólio do Fosa. E eu tô vendo que o meu tá com desempenho melhor. Você tá vendo que o meu carro tá saindo um pouco de traseira né. Tem a galerinha que tá falando que só vai ter a opção de configuração. E essa é da Polícia Federal. Só vai ter a opção de configuração do modo online só em janeiro cara. Eu fiquei chateado quando o pessoal ficou falando isso aí. Deixa nos comentários aí se você acha que ainda no mês de dezembro a gente pode ter uma atualização pra gente ter opções de escolher as classes. Ou se realmente vai ser lá pro mês de janeiro. Pode ser que seja em janeiro né. Porque a gente tá praticamente no meio do mês de dezembro. Não se esqueça de deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo tá. E não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp da Global Cards. Pra você aproveitar promoções aí de final de ano. De jogos e assinatura de Game Pass e Live Gold. Inclusive o pessoal já tá comprando o Fosa Motorsport 7 lá. Já tá acabando. Vamos para mais uma corrida online aqui com o nosso Golfão. Antes de trazer um carrinho surpresa aí depois dessa corrida. Outro carrinho que eu gosto de fazer sem mexer muito na parte externa do carro. Quando eu vejo que o carro não é o caso desse carro aqui. Esse carro se você fazer aquela configuração. Onde você coloca aerofólio do Fosa. Porque assim o aerofólio do Fosa quando você coloca dá pra você colocar outras peças. Porque ele abaixa o nível do carro. Só que eu acho que fica feio velho. Eu acho que os desenvolvedores deveriam ter focado mais na parte estética desse aerofólio. Eu não esperava que o Fosa ia chegar pra gente um Fosa Horizon novo com esse aerofólio. O pessoal tá reclamando e eu acho justa essa reclamação. Porque os desenvolvedores disseram que demoraram três anos. Ou mais de três anos pra fazer esse jogo. Coisa que muitos jogadores deixam essa opinião. Tá dizendo que eles não demoraram esse tanto de tempo não. Eu até achei estranho né. Ter lançado esse jogo aqui na frente do Fosa Motorsport novo aí. Que talvez tá chegando em ano que vem. Por enquanto a gente só vê lives do Chris Eczak. Que é o diretor criativo do Fosa Motorsport. Só falando aquelas coisas. Ah a gente melhorou suspensão. Melhorou isso. Melhorou aquilo. Mas é... São coisas óbvias né. Acho que ele tá mais ali dando a entrevista. Só pra dizer. Beleza eu tô fazendo um jogo aqui tá. Só que a gente não tem data de lançamento. Tem que ficar esperto que o Gran Turismo tá aí. Na minha opinião o Gran Turismo ele ganha em questão de gráfico. Mas perde em questão de experiência de jogo. Comparado com o Fosa Motorsport né. É só a gente ver aí na Twitch. Você vê o Fosa Motorsport bombando. Enquanto o Gran Turismo não tem uma quantidade de público. Que nem se compara com... Eu acho ridículo né. Os canais aí técnicos. Fazendo comparações do Fosa Rorais com o Gran Turismo. Uma coisa que não tem nada a ver. Mas mesmo assim se comparar o Fosa Rorais. Não tá dando taca nos jogos de corrida tudinho que tem no mercado. Se a gente for olhar em questão de diversão. E de compra e de popularidade. Não tem jogo que bate esse aqui. Eu tô torcendo para que chegue novos jogos de corrida. Para que a gente tenha mais opções. Jogos de qualidade. Eu não torço para só ter um jogo no mercado. Porque fica meio saturado né. Às vezes o cara sai. Ah eu não quero jogar o Fosa Rorais. Porque o modo online tá legal. Mas quando ele vai olhar para as opções que ele tem. A gente não tem muita opção né. Eu mesmo só vou para um Fórmula 1 ou um Fosa Motorsport. Quando eu sair do Rorais. Agora eu vou trazer para você. Um carro diferente. Ferrari J50. Um carro que na minha opinião. Veio para a gente nerfado. Esse aqui é um carro de DLC. Um carro que tem um design muito muito bonito. Eu fiz essa versão aqui. Tá compartilhada também. Mais para a gameplay. E para a gente fazer esse tipo de evento. Que eu faço aqui com a galera que segue lá na Twitch também. Se você não me segue na Twitch. O link da Twitch está aí na descrição. Eu vou ver se eu faço promoções. Não faço sorteios. Para os jogadores. Esse mês ainda eu vou fazer sorteio. Para o pessoal que é sub lá da Twitch. Para você que não sabe. Tem como você ser sub. De graça por um mês. Tá fazendo. Venculando sua conta com a conta da Amazon. Você consegue ser sub por um mês de graça. É tipo aquela assinatura da Game Pass. Onde você faz a assinatura da Game Pass por um mês. Aí você cancela. Depois que você conseguiu a sua assinatura mensal da Game Pass gratuita. Só que a Game Pass se não me engano é R$5. Você usa ela de graça. Já a assinatura da Amazon Prime é de graça. Você não paga nada para você assinar o primeiro mês. E eu estou vendo se eu faço um sorteio do Forza Horizon 5. A versão de entrada. Ou se talvez eu possa conseguir com o pessoal da Global. A versão top do Horizon 5. Ou a assinatura do Game Pass Ultimate também. Pelo menos uma assinatura do Game Pass Ultimate. Uma vez por mês aí para quem é sub lá da Twitch. Eu acho que isso vai retribuir. Porque eu estou vendo que depois que lançou o Forza Horizon 5. Eu estou tendo uma média de público bacana. Então está dando para a gente fazer essas gracinhas aí. Para os seguidores. Os subs lá da Twitch. Como você está vendo é um carro excelente de manobra. Um carro mesmo sem um aerofólio do fússil para choque. Porque eu foquei mais em questão de manobra. Desempenho e manobra no carro. Porque se você exagerar com o motor. Nesse carro aqui. Você não vai conseguir segurar. Na classe S2. Esse carro aqui. Nem se você colocar o aerofólio do Forza. Você vai conseguir. Pelo menos ser competitivo. Você pode até andar bem na classe S2. Mas se você entrar no modo competitivo. A primeira curva que você pegar com esse carro aqui. Você vai parar lá na Disney. Se você for tentar acompanhar aí um Apolo. Ou qualquer outro carro que tem uma aderência muito boa. É só você ver aquele vídeo de configuração. De tonagem avançado que eu trouxe. E você vai ver que a aceleração GS lateral desse carro. Não chega nem perto de um carro S2. Vamos para a última corrida com a nossa Ferrari J50. Eu acho que esse aqui é 2017 esse carro velho. Eu nunca vi esse carro mano. Em 2017. Sinceramente. Lembrando se você está gostando desse tipo de conteúdo. Desse formato que eu fiz. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito. Se inscreva. Para você não perder nenhuma dica aí do canal. Não se esqueça de conferir a lista de dicas do Forza Horizon 5. Que está na descrição. Hoje eu vi lá no Twitter. Suporte do Forza. Os desenvolvedores dizendo que vai ter uma atualização de correção. De erros que está tendo no jogo. Então cara. Você aí que está chateado. Fica tranquilo. Que a gente vai ter uma atualização de correção. Eu vi que o pessoal estava reclamando. Que não está havendo outras pessoas no mundo do Horizon. Comparado com o Forza Horizon 4. Realmente os desenvolvedores estão cientes desse problema também. E eles disseram que vai ter uma atualização aí para resolver. Os caras estão na correria aí para atualizar o jogo. Eu estou impressionado que um jogo que teve tanto tempo de lançamento. A gente ter essa quantidade de problemas. Eu vi até um site. Uma reportagem dizendo que o Forza Horizon 5. É o jogo que tem mais bugs de todos os jogos da franquia Forza. É impressionante isso. Mas mesmo assim continua sendo o melhor jogo de corrida. Vamos combinar que não tem outro jogo para que se compara a esse jogo aqui. Outra atualização que eu vi também. Ela está dividindo opiniões. É uma atualização onde você pode regular a velocidade do jogo. Por exemplo, você pode deixar o jogo em 100%. Que é o modo como você está vendo aqui. Velocidade normal. Você pode jogar o jogo a 50% de velocidade. De resposta. E até 40%. O jogo fica praticamente em câmera lenta. Eu vi o pessoal reclamando nos fóruns. Dizendo que a galera vai abusar disso no modo rivais. Eu, por um lado, acho até interessante para o jogador que talvez isso pode ser utilizado para quem quer aprender a jogar com um carro tração traseira. Ou um carro que quer experimentar novos tipos de traçado no modo rivais. Às vezes o cara pode experimentar essa nova forma para treinar. Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei para que eles realmente estão utilizando esse recurso. Que deixa a velocidade do jogo bem diferente. Eu prefiro essa velocidade aqui em qualquer modo. Até no modo rivais treinando. Mas, com certeza, muitos jogadores vão utilizar isso aí para algumas vantagens. Espero que tenha gostado. Deixa o like e manda um salve. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de entrar no grupo da Global Cards. Não se esqueça de entrar no grupo da Global Cards. Não se esqueça de entrar no grupo da Global Cards. Não se esqueça de entrar no grupo da Global Cards.